Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e rapaziada, no vídeo de hoje é de Anime Warrior Simulator 2. O script vai estar aqui na descrição, junto com os tutoriais na playlist, caso você não saiba nem pegar, nem usar o script. O script de hoje foi a pedido do Gabriel, ele falou aí, alguém sabe algum script bom pra Anime Warrior Simulator? Eu sei, Gabriel, eu sei, esse daqui é bom demais. Muito obrigado a todos os membros aí, tá passando aí na tela, valeu Murilão, é nóis. Ou se você não quiser ser membro, se inscreve e deixa o seu like. Executa o script, ele tem Q, mas eu vou estar deixando a Q aí, pelo menos do último dia, lá no site, é nóis. E meu irmão, mas esse cara faz barulho demais com essas ult, véi. Enfim, executa o script aí, ele tem Q e tal, falei pra vocês, só que a Q, que eu vou estar deixando lá no site, quando você estiver no site do script, vai estar lá. O script aqui é embaixo, e o dia que eu pus ela, tá, porque se você pegar, sei lá, mês que vem, não vai funcionar essa Q aqui. Vamos começar aqui, não é o mesmo que o script anterior, esse aqui é o Platinum Hub, o outro é o outro, né. E vamos começar, os créditos aqui foram feitos pelo Drasorx, vamos passar aqui logo, como vocês podem ver, tem muita coisa. Passar aqui na lista, a gente tem a main, que é o autofarm do script. É o autofarm do script, né, você vai selecionar os bichos que você quer farmar, tem tropa. Aí você seleciona, o meu tem alligator, troop, eu quero, mano, o alligator, selecionei alligator, vai selecionar aqui o autoclique e o autocollect coins, pra ele clicar e pegar os coins que o bicho dropar automaticamente, beleza. E aqui a gente tem os três tipos de autofarm, né, tem como farmar todos os bichos do mundo, ele vai farmar literalmente todos. Vem, mas esse cara é chato com esse bagulho, hein. Ele vai farmar todos, como vocês podem ver, ó, não é só o alligator. Aí ele farma todos, depois vai pra outro, ó, como vocês podem ver, ele já tá no boss aqui, que esse boss é muito forte. Aí tem como você farmar aqui os mobs selecionados, é os que você botou lá, né, no primeiro. Aí como vocês podem ver, ele só vai aqui no alligator e ele manda todos os bichos. Se ele não mandar todos os bichos, vem aqui na config do jogo e manda pra ele botar todos num só, tá. Esse jogo tá parecendo um anime fighters, né. E aqui tem o autofarm selected mobs no teleporte que era pra ele farmar de longe, né. Como vocês podem ver, ó, ele farma os bichos que tá perto. E você tem que tá no mínimo perto, pra suas tropas irem pra ele, tá. Aí ele não teleporta você, é como se você estivesse clicando no bicho, ó. Como vocês podem ver, foi lá na caixa prego. E fica farmando isso daí, tá. Isso daqui é bom você ligar junto com o autofarm de ovo, que eu vou tá mostrando pra vocês também. Aí aqui no autofarm tem como você farmar a quest, né. Por exemplo, desse modo que eu tô aqui é da Nami. Aí eu boto aqui, Nami, selecionei ela e vou ligar o autofarm aqui. Aí sempre que ele conseguir, né, ele vai dando o próximo, dando o próximo e vai farmando uma quest aí pra você. Aí como eu falei pra vocês, aqui a gente tem um autoopen eggs. Esse autofarm aqui no teleport é bom pra você farmar eggs, porque você precisa estar perto do ovo. Aí você seleciona o ovo que você tá, né, você fica perto dele. Vem aqui em open eggs. Ele fala aqui que você precisa estar perto. Espera aparecer seu mensagem aqui. Aí clica aqui em eggs list. Aí você seleciona aqui o ovo da egg list que você vai farmar. E liga aqui em autoopen egg. Aí ele vai ficar abrindo. Não faz animação, como vocês podem ver, já tem uma aqui. E se você abrir, ó, ele vai ficar aparecendo. Nossa senhora, ô boneco feio. Swordsman, Sherpa, Sammy. E ele fica abrindo aí pra você. Agora se você quiser dar feed automaticamente nos personagens que você quer, né. Você vai vir aqui em feed warrior. E você vai sair daqui, né. Primeiro você vai selecionar aqui qual que é o... O warriors que você tem. Se é equipos que você vai dar feed, né. E liga aqui em refresh. Dá refresh. Tem todos os três que você tá equipado, né. Se tiver mais, vai aparecer mais. Mas aqui tem os três, ó. A primeira é a semi. A segunda é a semi também. Todas são semi. Aí você seleciona aqui autofeed. Se você quiser mudar o nome, eu acho que aparece outro nome aqui, beleza. E se liga aqui autofeed, cuidado que os que estão desbloqueados também vão pra ele, beleza. Cuidado pra você não perder tudo aí. Os que estão equipados não vão não, beleza. Liga aqui autofeed. Como vocês podem ver, ó. Ele mandou tudo pra um só, que eu não sei qual é. Essa do meio aqui, ó. Level 6. E ele vai ficar dando feed automaticamente pra mim, beleza. Devia ter como selecionar mais de um. Devia. Pra mim é o melhor, né. Mas não tem como, rapaziada. E ele fica dando feed automaticamente pra mim, como vocês podem ver aqui. Aí passando aqui nesse negócio de ovo, vamos passar aqui no misc, que é o miscelenius. Aqui é só pra você mudar o seu walk speed. Como vocês podem ver, ó. Enable walk speed. Aí você pode botar aqui o tanto que você quer e ele vai correr bem rapidão. Fica meio bugado quando você tá com auto farm no teleporte. Fica, porque ele fica dando umas travadinhas. E o open egg, você tem que tá perto do ovo, senão fica spamando esse negócio na sua tela, né. Passando aqui, a gente tem o battle e a dungeon. Que aqui são dois tipos de auto farm. O battle pra farmar battle. E, obviamente, o dungeon pra farmar dungeon. Você vai selecionar aqui a lista de batalha que você quer. Tem todas do jogo. Selecione aqui o mundo que você vai voltar, por exemplo. Quando eu farmar desse mundo, eu vou voltar pra ele, né. Quando eu farmar a battle, eu vou voltar pra esse mundo aqui que eu tô farmando. Aí eu vou vir aqui e fico perto da onde eu tô farmando, né. Se eu tiver farmando egg, eu fico perto do egg. Se eu tiver farmando bicho, eu fico perto do bicho. Clica aqui em save, pause. E selecione aqui o mundo que é. Que eu acho que é o... Pirate Town. E pronto. Você bota aqui, auto join selected, auto attack, auto close e back to selected. Que ele vai farmar, vai atacar e vai fechar o resultado da batalha aí. Teleportando você de volta pro mundo que você tava. E se você tiver com o auto farm ligado, ele volta pra cá, teleporta você e continua farmando aqui. O que você tava farmando normalmente. Isso daqui é muito bom mesmo. Agora passando no dungeon. É quase a mesma coisa, tá. Só que aqui ele mostra o tempo que vai abrir as dungeon. Ó, você não pode usar o auto easy dungeon e o auto incende dungeon no mesmo tempo, tá. Se você tem que farmar um ou você farmou outro. Aí que tem o tempo das dungeons que você vai abrir. Tem aqui a fácil e a incende. Você vai selecionar aqui o mundo que você vai voltar, né. Vai salvar a posição dele. Aí tem como você sair da dungeon depois de certa room. Por exemplo. Aqui no fácil, eu vou sair depois da 70. Aí eu boto aqui. E na incende, eu vou sair depois da 25. Ele vai quitar depois dessa room aí. E o auto dungeon, você liga tudo, tá. Que é pra ele fazer a dungeon difícil e fácil. Selecione qual que você tá. Se é fácil, você bota a easy. Se for a incende, você bota a incende. Pra fechar os resultados, auto skip room 50. Isso daqui é só se você fizer tudo, né. Até os 50 e você bota ali. Passando aqui. A gente tem o dungeon shop. Que é a loja da dungeon, né. Aqui é pra você comprar o boost que você ganha na dungeon. Por exemplo. Tem como você comprar aqui em boost, luck boost, damage. E battle ticket pra você farmar battle. É bom você ligar os três juntos. Auto farm, auto dungeon e auto battle. Pra ele ficar farmando aí um com o outro. E você deixa aí de madrugada. Ele vai farmando, vai farmando, vai farmando. Quando você voltar aí, ele já vai tá 100%. Só toma cuidado pra você não tomar a kick do jogo. Ou não crachar. Passando aqui. A gente tem o webhook. Que é a última função do script. Que isso daqui quase ninguém vai usar, tá. Se você não vai usar isso daqui. É pra você colocar o URL do webhook no seu discord. Aí que ele vai mandar o kick se abriu, né. Se você abriu um legendário, um mítico ou um secreto. Esse daqui é literalmente um anime fighter. Só que de outra empresa. E bom, rapaziada. É isso. Beleza? Funcionando perfeitamente. Funcionando perfeitamente. Mano, é uma maravilha. Não vou enrolar mais aqui não. Deixe seu like se você gostou. Se inscreve no canal. E muito obrigado a todos os membros. Valeu, falou, fui.